Notícias Interativas. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Conversamos agora com o presidente da Câmara, Aris Andoná. Presidente, a Câmara Municipal recebeu esse projeto que trata especificadamente sobre o ITR e também sobre o ITBI. Se mobilizou e inclusive realizou uma reunião com a finalidade de discutir essa questão. Qual a sua avaliação sobre essa movimentação? Bem, em relação a esse projeto que estava tramitando na Câmara, que você modificava os índices do ITR e mais a questão venal dos imóveis, estava tramitando na Câmara. O sindicato também procurou, acho que o prefeito, esteve conversando com a gente a respeito desse processo, desse projeto, desculpa. E no entendimento, no entendimento com o prefeito, conversando com o prefeito Mariano, e aqui a gente tem que parabenizar o Mariano e também o Sebastião, que é o secretário de administração, que nós chegando no entendimento pela situação que nós estamos vivendo hoje e futuramente, que talvez aí a dificuldade que tem com a agricultura, né, por questão do plantio da soja, no entendimento, conversando com o prefeito Mariano, ele entendeu a possibilidade de ser retirado do projeto para não criar essa situação de descontento por causa da situação que nós estamos vivendo hoje. Então, prontamente, o Mariano entendeu isso, juntamente com o Sebastião, e hoje nós reunimos lá, o Sebastião esteve na reunião e chegou no entendimento de retirar o projeto para que não tenha essa discussão mais em relação a esse aumento do ITB e também da questão de venda dos imóveis. É uma preocupação que cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer, vai, né, que no momento aí o Sebastião pode até fazer essa colocação, que vai chegar o momento que você vai ter que fazer essa revisão. Mas nesse momento de crise e preocupação foi retirado o projeto, acho que fica contente de todos. Na oportunidade também conversamos com o secretário de administração, Sebastião Lopes. No seu entendimento, esse cenário hídrico atual foi o motivo principal para a retirada deste projeto? É, esse projeto para o município de Água Boa, ele é de suma importância devido à questão da atualização dessa tabela do valor venal dos imóveis urbanos e imóveis rurais. Já deveria ter ocorrido isso há anos atrás e, realmente, o município tem hoje uma tabela de valor venal no Vale do Araguaia, um dos mais baixos. Entretanto, esse é um momento que o município tinha conseguido, através de uma empresa, realizar esse trabalho para o município e nós apresentamos esse projeto junto à Câmara. E devido a essa questão hídrica que está realmente afetando a todo e nós sabemos das dificuldades que poderão vir, né, Então, o prefeito Mariano, na semana passada, já iniciou as tratativas junto ao Sindicato Rural, Associação Comercial, né, nesse sentido, para verificar, né, esses questionamentos que vieram para ver a possibilidade de que o município pudesse fazer. E chegamos num consenso nesse final de semana, numa conversa que, realmente, o município também deveria fazer a parte dele, né. A gente sabe que o município é um município agrícola, né, a maior renda hoje é agrícola e a gente precisa também ajudar os produtores nesse momento. O município sabe das dificuldades e também sabemos que a questão da parte do ITBI, a preocupação é geral, ah, mas vou vender, vai ficar caro. O ITBI, quem paga é o comprador, mas mesmo assim o município, então, vai retirar esse projeto e, em relação à questão do IPTU, seria feita uma atualização do valor venal, mas não haveria, para o ano que vem, aumento expressivo, mais aumento para o IPTU. Já existe uma lei atual que prevê um aumento, né, desse valor através do INPC. Esse valor vai ser mantido, que provavelmente será em torno de 3,85%, entretanto, a avaliação dos imóveis não vai ocorrer, que isso também, lá em 2025, poderia haver, então, um aumento, né, real no IPTU. Então, diante disso, usando, então, o bom senso, a preocupação de Água Boa e também do Estado de Mato Grosso e Brasil, que está vivenciando esse momento, o prefeito Mariano chegou no entendimento junto com os vereadores, conversou antes com os vereadores, conversou com o pessoal do sindicato, né, e vamos, então, retirar esse projeto para que as pessoas tenham esse fôlego para saber mais para frente o que vai realmente ocorrer. Precisa ser feita essa atualização? Sim. Mas o município vai deixar para frente para ver o que vai acontecer para frente. Então, é ainda um momento de preocupação e expectativa, porque há muitas informações de quebra de safra de 15%, de 20%. O que a gente tem acompanhado, vamos dizer aqui dos municípios irmãos, Chavantina e Canarana, Água Boa realmente está numa situação um pouco mais agravante em relação à questão da produção do soja. E também preocupa muito a questão do plantio de arroz, que o arroz é uma cultura que em sete dias, se tiver sol, com certeza vai ter problema, né, a questão da própria safrinha. Então, ainda é muito difícil de desenhar uma situação futura e vai dizer algo, ah, vai ocorrer isso. É preocupante realmente, né, porque todos os municípios estão na mesma situação. A gente sabe da questão federal que o governo tem feito alterações na questão das próprias emendas, valores. O Estado também vai ter dificuldade. Então, assim, é um ano de 2024 de apertar o cinto, não só os municípios, mas eu vejo a sociedade em geral. Claro que nós não podemos ser pessimistas e deixar tudo parado. Nós temos que continuar trabalhando, né, acreditando. Nosso Estado vem se desenvolvendo muito e ajudando todos os municípios. Então, a esperança é, aqui do município de Água Boa, de mantermos os principais serviços do município em dia, né, saúde, educação, infraestrutura, né, e os demais serviços internos, né, mesmo com pouco, fazendo pouco, né, com pouco dinheiro e fazendo mais. Esse ano já foi um pequeno exemplo. Nós, esse ano, apertamos o cinto e pode verificar aí que os serviços não caíram padrão. Nós vêm mantendo, né, os serviços que já vinham sendo ofertados para a sociedade em geral e a tendência é essa em 2025. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.